A verinha usa chinela Na canastra, a caravana, o coração afregada Em vez de corvos no chão, a gaivota vem em poesia Quando o vento ela vai o baile, baila no beira com o mar Quando o vento ela vai o baile, baila no beira com o mar O vestido tem andas na cabeleira e nas veias O latido do motor de uma treineira e nas veias O latido do motor de uma treineira Vendo sonhos e maresia tempestades a fregoas Sou no próprio Maria, seu apelido Lisboa 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 Refundir em Marzia Tem-nos tanta pergoa Se é o nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa